Dia a dia da polícia, mais um dia de serviço, assim como mais uma noite sem ocorrência. Sinal de policiamento preventivo bem feito, missão cumprida. Momentos repletos de perigo, observação, percepção, tirocínio, emoção, aventura, alegria, tristeza. O sol ardente na pele, outras vezes um frio de rachar, um cinturão que aperta os rins, arma de defesa que aos poucos fica pesada nos quadris. Botas pretas, boina na cabeça, rádio tagarela no pé do ouvido, que não irradia lindas músicas. Somente inúmeros vozes chiados e estridentes, um caráter geral, infinitos alertas gerais. Desjejuns, ocorrências que nos deslocam, nos arrastam, o que é pior. De qualquer maneira, há todo tipo de lugar, asfalto, lama, mato, poeira, ilusão. Num local ermo, um corpo frio, mistério. Um bêbado, um desordeiro, criança abandonada, assalto a banco, desilusão. Em nossas ondas noturnas, longe da família, às vezes só, a lua como testemunho inseparável na noite, temos que cumprir a missão. Emergências, tudo ligado. Faróis, girofleque, sirene, velocidade para chegar ao local e fim da linha. Nada, nada constatado. Trote, como pode? Outro dia, luto para apagar da memória. Brevidade na rede, chuva de projéteis, coração que dispara, lágrimas que caem. Uma vida que se vai, como pode? E assim vamos nós. Patrulhamento, rondas nas madrugadas, nos dias de sol, chuva, frio. Passando em sua rua, em seu bairro, em sua cidade, em seus olhos. Em seu medo, no seu pensamento, no seu sorriso, na sua vida. Desígnos, é isso, dever, profissão, carreira que abraçamos para proporcionar policiamento ostensivo. Segurança pública e pessoal, proteção e tranquilidade. Portanto, deixamos nossos lares, familiares, esposa, filhos, sonhos, amigos. É o dom de servir o próximo. Por fim, momentos de contato com a comunidade. Tenho pedido, ao escutar sirene de viatura, saiam da frente, alguém depende dela. Hoje é seu semelhante, amanhã poderá ser você. Peço ainda que diga, mesmo que distante, até em pensamentos, com a alma, vão com Deus. Estou com vocês. E mais ainda, raridade ou não, quando sair uma estampa pequenina na primeira página de um jornal, ou quando uma estrela brilhar mais forte lá no céu, pode ser a vida de um de nós, que nos últimos instantes tentou dizer, não se esqueçam de mim. Foi por você, ao prestar o compromisso, fiz um juramento de sacrifício da prova. Dia a dia da polícia. Mais um dia de serviço, assim como mais uma noite sem ocorrência. Sinal de policiamento preventivo bem feito, missão cumprida. Momentos repletos de perigo, observação, percepção, tirocínio, emoção, aventura, alegria, tristeza. O sol ardente na pele, outras vezes um frio de rachar. Um cinturão que aperta os rins, arma de defesa que aos poucos fica pesada nos quadris. Botas pretas, boina na cabeça, rádio tagarela no pé do ouvido, que não irradia lindas músicas. Somente inúmeros vozes, chiados e estridentes. Um caráter geral, infinitos alertas gerais. Desjejumos, ocorrências que nos deslocam, nos arrastam. O que é pior, de qualquer maneira, há todo tipo de lugar. Asfalto, lama, mato, poeira, ilusão. Num local ermo, um corpo frio, mistério. Um bêbado, um desordeiro, criança abandonada. Assalto a banco, desilusão. Em nossas ondas noturnas, longe da família, às vezes só. A lua como testemunho inseparável na noite. Temos que cumprir a missão. Emergências, tudo ligado. Faróis, girofleque, sirene, velocidade para chegar ao local. E fim da linha, nada, nada constatado. Trote, como pode? Outro dia, luto para apagar da memória. Brevidade na rede, chuva de projéteis. Coração que dispara, lágrimas que caem. Uma vida que se vai, como pode? E assim vamos nós. Patrulhamento, rondas nas madrugadas. Nos dias de sol, chuva, frio. Passando em sua rua, em seu bairro, em sua cidade. Em seus olhos, em seu medo. No seu pensamento, no seu sorriso, na sua vida. Designe-nos. É isso. Dever, profissão, carreira que abraçamos para proporcionar. Policiamento ostensivo. Segurança pública e pessoal. Proteção e tranquilidade. Portanto, deixamos nossos lares, familiares, esposa, filhos, sonhos, amigos. É o dom de servir o próximo. Por fim, momentos de contato com a comunidade. Tenho pedido. Ao escutar sirene de viatura, saiam da frente. Alguém depende dela. Hoje é seu semelhante. Amanhã, poderá ser você. Peço ainda que diga. Mesmo que distante. Até em pensamentos. Com a alma. Vão com Deus. Estou com vocês. E mais ainda. Raridade ou não. Quando sair uma estampa pequenina na primeira página de um jornal. Ou quando uma estrela brilhar mais forte lá no céu. Pode ser a vida de um de nós. Que nos últimos instantes tentou dizer. Não se esqueçam de mim. Foi por você. Ao prestar o compromisso. Fiz um juramento de sacrifício da própria. Dia a dia da polícia. Mais um dia de serviço. Assim como mais uma noite sem ocorrência. Sinal de policiamento preventivo bem feito. Missão cumprida. Momentos repletos de perigo. Observação. Percepção. Tirocínio. Emoção. Aventura. Alegria. Tristeza. O sol ardente na pele. Outras vezes um frio de rachar. Um cinturão que aperta os rins. Arma de defesa que aos poucos fica pesada nos quadris. Botas pretas. Boina na cabeça. Rádio tagarela no pé do ouvido. Que não irradia lindas músicas. Somente inúmeros vozes chiados e estridentes. Um caráter geral. Infinitos alertas gerais. Desjejuns. Ocorrências que nos deslocam. Nos arrastam. O que é pior. De qualquer maneira. A todo tipo de lugar. Asfalto. Lama. Mato. Poeira. Ilusão. Num local ermo. Um corpo frio. Mistério. Um bêbado. Um desordeiro. Criança abandonada. Assalto a banco. Desilusão. Em nossas rondas noturnas. Longe da família. Às vezes só. A lua como testemunho inseparável na noite. Temos que cumprir a missão. Emergências. Tudo ligado. Faróis. Girofleque. Sirene. Velocidade para chegar ao local. E fim da linha. Nada. Nada constatado. Trote. Como pode? Outro dia luto para apagar da memória. Brevidade na...